Esse é o Tarde da Trans, falei que tinha surpresa hoje, portanto você já está ouvindo esse violão ao fundo aqui, nós estamos muito bem acompanhados. Nessa tarde temos Suel aqui no Tarde da Trans, boa tarde meu querido. Ótima tarde, deixa eu me ajeitar aqui. Isso, chega mais pertinho aqui da gente, está todo mundo te esperando aqui, ansioso. Feliz de estar aqui na Transcontinental, mandar um grande beijo a todos os ouvintes, a galera de São Paulo, estão morrendo de saudade. E dizer que graças a Deus estou aqui lançando minha música nova em carreira solo, já tenho show a semana inteira aqui em São Paulo, então estou muito feliz. E começar aqui na Transcontinental é começar com os dois pés direitos. Eu lembro que nós somos uma das primeiras emissoras a dar a notícia de que você ia para a carreira solo, né? É verdade, é verdade. Entrou ao vivo aqui com a gente. Nada mais justo do que vir aqui e lançar em primeira mão. É isso aí. A sua música nova, que é Questionário, né? Que você gravou inclusive um videoclipe. Inclusive gravou aqui em São Paulo, né? Gravei aqui no Capão Redondo. Conta pra gente um pouquinho desse clipe, dessa música. Teve participação da Lauren Prota, uma amiga querida. O clipe ficou exatamente como eu queria. Eu pensei numa coisa bem alegre, né? A música, ela fala de uma crise de ciúmes, mas é um pouco irreverente. É autoral, não, né? Não, essa música é do André Renato. Que bom. Que bom que você acabou de casar, não pode ter isso? Não, não, não. Lá em casa não tem esse negócio de ciúme, não. Não tem, não. Ah, coisa boa. Você já acabou há muito tempo, graças a Deus. Eu não sei mais o que é isso, cara. Nem da parte dela, nem da minha. A gente é bem tranquilo, graças a Deus. Mas assim, a gente sabe que o ciúme existe. É até, às vezes é importante, é necessário pra poder apimentar a relação, né? Um pouquinho. Um pouquinho, só um pouquinho. Na medida certa. E essa música fala disso com bom humor. E eu pensei em trazer uma coisa bem colorida pra esse clipe, bem alto astral. E a primeira imagem que vinha na minha cabeça eram as comunidades do Brasil, né? As favelas do Brasil, que temos várias assim no Rio de Janeiro, em São Paulo, por todo o Brasil, né? E a comunidade brasileira, ela tem uma alegria, uma união, né? Tudo vira uma festa. Os vizinhos são amigos de todo mundo. Aquela coisa compartilhada, aquela alegria, aquela espontaneidade que só as comunidades têm. Eu queria mostrar isso, né? Pra galera, porque eu acho que tinha muito a ver com a música. Tanto que, no início do clipe, o diretor filmou, o Dig Jam, né? Filmou uma feira. E aí o pessoal fica mostrando banana, melancia. Que já diz a que veio o clipe, né? Já começa com um alto astral, né? Que só o brasileiro tem. E aí eu queria retratar isso nesse clipe. E assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei impactado e bem satisfeito. Porque era exatamente o que a gente queria fazer. E às vezes você tem uma ideia na cabeça, mas não consegue passar pra pessoa exatamente aquilo que você quer, né? Eu acho que a gente acertou, fomos felizes na locação. Quando você assistiu, você falou, é isso mesmo. A galera do Capão Redondo me recebeu super bem, né? Todo mundo abriu as portas, literalmente, né? Tem uma cena que a gente faz dentro da casa, realmente, de um morador. Ele emprestou a cama dele pra gente, a sala. Fizemos uma cena na sala. Vocês fizeram tipo uma historinha de ciúmes ali, né? É, é uma história de ciúmes. Que ela fica te perguntando o que você fez. E no final acaba tudo bem, né? No final a gente sai correndo pelos becos ali, já brincando, já apaixonados. E tá tudo certo, foi só uma crise de ciúmes. Ah, bacana. Vamos tocar, eu sei que você vai ficar bastante com a gente hoje aqui. Vamos tocar essa música pro pessoal conhecer, então? Questionário, que é o single que ele tá lançando, Suel, aqui na Transcontinental. Opa, vamos lá, hein? Perdoe o violão que tá tocando sou eu mesmo. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ao vivo no Tarde da Trans. Chegou Tarde, por quê? Sao cedo, por quê? Vai onde? Por quê? Tudo isso pra quê? O nosso lema é diário. Dá um ponto final nessa interrogação. Bota exclamação nessa nossa paixão. E acaba com esse questionário. Passou a noite toda me esperando. Não acha nada, mas tá sempre investigando. Vai cheirar minha roupa, procurando vestígios. Qualquer marca de batom. E eu cheguei do show cheio de saudade. E você nessa neura que maldade. Vem me dar um chamego. Corre pra esse teu nego. Vem fazer nosso amor, que é tão bom. Deixa disso, meu bem. Que eu não quero ninguém. Ninguém sabe me amar tão bem. Deixa disso, meu bem. Que eu não quero ninguém. Adoro o nosso vai e vem. Deixa disso, meu bem. Que eu não quero ninguém. Ninguém sabe me amar tão bem. Deixa disso, meu bem. Que eu não quero ninguém. Adoro o nosso vai e vem Na Transcontinental Sensacional, ao vivo, Suel, aqui na Transcontinental. Me pegou meio de surpresa, hein? Tava aqui afinando. Mas quem, como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. E se o pessoal quiser assistir o clipe do questionário. É só entrar lá no meu canal no YouTube. Suel Oficial. Esse clipe já está quase chegando à marca de um milhão de visualizações. E isso, para mim, é uma marca muito expressiva. O meu canal ainda está no início. Apesar de ter muito conteúdo lá, muitos vídeos interessantes. Você faz vídeo assim, tipo ensaiando? Não, eu faço vídeos exclusivos para o meu canal. Só para o canal? Só para o canal, exatamente. O Bruno do Sorriso Maroto já foi lá cantar comigo. Ah, sensacional. O Xande de Pilares esteve lá cantando comigo também no meu canal. Tem o Swing Simpatia. Então, galera, pode ir lá no meu canal no YouTube que tem tudo isso para vocês assistirem também. Músicas de outros artistas que eu fiz questão de cantar também. Músicas que eu gosto, do Pericles, do Tiaguinho, da Marília Mendonça. Ali é um espaço, no meu canal é um espaço para eu mostrar para o público as coisas que eu gosto de cantar, as coisas que eu gosto de fazer quando eu não estou fazendo show. Então, além do meu clipe de questionário, tem um monte de surpresa legal lá. Acessem lá, Suel, oficial no YouTube. E essa mudança depois de 16 anos, imagina? Foram, é, foi até um pouquinho mais, na verdade, né? 16 anos a gente conta de carreira, quando todo mundo abandonou tudo e passou a viver só de música. Sim. Mas o Imagina Samba foi fundado em 98. A estrada foi mais longa, né? Eu tinha apenas 13 anos, tá, gente? Antes que as pessoas comecem a fazer conta aí. Eu tinha 13 anos. É tempo, já passou tempo pra caramba. Você tem quantos anos agora, Suel? Eu tenho 34. Mas esses 16 anos de carreira que eu estive no Imagina Samba, formaram o artista que eu sou hoje, né? Você se sente na maturidade profissional hoje? Sim. Hoje eu me sinto preparado. E preparado pra dar esse passo, né? Que é sair ali, era uma zona de conforto, né? A banda fazia sucesso, todo mundo gostava. E de repente você se falou, não, agora eu tô, tipo, maduro o suficiente pra dar esse passo sozinho. É, e eu agradeço muito, né? A galera do Imagina Samba por todas as coisas bacanas que a gente viveu. E eles são sensacionais, né? Na verdade, por tudo, né? Até as coisas ruins, as dificuldades. Isso serve pra deixar a gente mais forte, né? Calejado. Então, foram 16 anos maravilhosos. Onde nós construímos muita coisa juntos, né? Temos uma história linda e somos amigos, obviamente. A minha saída foi amistosa, né? Foi planejado, foi tudo muito bem conversado. Com respeito acima de tudo. E eles estão seguindo a carreira lá com o Juninho, que é o novo cantor. E eu tô seguindo a minha carreira solo, que foi algo que eu planejei durante muito tempo, né? E achei que agora era o momento certo. Meu coração falou mais alto. E estamos aí nessa nova empreitada. Como você falou, é um recomeço da minha carreira. Mas eu tô adorando. Tá sendo muito prazeroso todos os passos que eu tô dando na minha carreira solo agora. Vamos atender uma ouvinte ao vivo? Alô, quem fala? Alô. Quem fala? É o Luiz. Oi, Luiz, querido. Tudo bem? Tudo bem, Simone. Zóia, você quer falar com o Suel? Isso. Vamos lá, então. Qual é o Luiz? Oi, Suel. Boa tarde. Boa tarde, irmão. Primeira vez falando com você aqui na rádio. Já participei em programas com você. Eu tava no programa do Gilberto Barros lá. Caraca. Eu tava com a arela lá no palco. Eu deu muita risada, eu não consegui comer, mas foi legal. Que legal, hein, cara? E eu quero te dizer que eu tô muito fã... Eu, desde a época do Imaginar Samba, você fez uma linda história do Imaginar Samba. Obrigado, irmão. Que trabalha na história do Imaginar Samba. E eu quero te dizer muita boa sorte na carreira solo. Você é um cara do bem, super gente boa. E espero que eu tô chegando aí na rádio pra te dar um abraço antes de ter embora. Então vem. Vem correndo. Eu tô aí, vou correndo. Vem correndo. Tem um monte de gente aqui. Tô feliz pra caramba, porque as meninas vieram aqui me dar um abraço. A gente nem anunciou a senha, viu? Sim, cara. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, do outro... Rapaz! É, muita gente que gosta de você. Com certeza, nem a metade tá aí. Queria te dar um abraço aqui pra galera de Mojica, eu te digo. Tem muitos fãs aqui. Poxa, eu fico feliz, fico feliz demais. E eu preciso, né? Não só eu, como todo artista, preciso desse carinho, preciso dessa... Contato, né? Dos fãs. O contato é fundamental. É o feedback daquilo que você faz, né? Exatamente. Isso pra gente conta muito. Você vai pedir uma música, Luiz? Três palavras, com certeza. Então, pode anunciar aí. A gente vai tocar a música, mas ele vai fazer um comecinho ao vivo aqui pra você. Olha que chique, Luiz. Uma palhinha, uma palhinha. Uma palhinha, uma palhinha. É que você sabe me aliciar. Entrou na minha vida pra me bagunçar. Atormentando, me apaixonando. Aê, Luiz. Doce porta aberta, se quiser ficar. Sem desistir, amor, pode o resto voltar. São três palavras. Volta pra casa. Meninas que vieram pra ver o Suel aqui na Transcontinental. Eu vi que você casou, mas não sabia que era tão pouco tempo. É agora, em comecinho de março, menino? Conta pra gente. Faz pouquíssimo tempo, né? Juntos há cerca de sete anos. Olha, bastante, hein? Faz bastante tempo e resolvemos nos casar, mas foi um casamento, como é que eu vou dizer? Foi aqui no Brasil? Alternativo, né? Foi aqui? Não, foi em Las Vegas. Ah, mas eu sou chique, bem. Fui casar em Las Vegas. É, é um lugar que ela amou, né? Desde a primeira vez que nós fomos pra lá de férias, ela ficou apaixonada por Las Vegas. Perdeu um dinheirinho lá, não? Ah, mais ou menos. Eu não sou muito de jogar e tal, não. É mais pelo... Eu entro no clima, é. Tem shows muito bons, né? É isso aí, eu vi muito. Muitos shows maravilhosos. Quem que tá lá fazendo agora? Ah, tem o Circo de Soleil, né? Celine Dion, ficou muito tempo lá. Tem um espetáculo do Michael Jackson, que tá lá em cartaz no Circo de Soleil, que eu fiquei tão impressionado que eu tive que ver duas vezes, cara. Eu tive que voltar lá pra conferir mesmo. Assisti também os Beatles, né? O Circo de Soleil em homenagem aos Beatles, lógico. O show de mágica do David Copperfield. O show dos meus ídolos, Boss to Man, que é um grupo vocal que eu sou apaixonado. Um vocal incrível eles têm. É, maravilhoso, maravilhoso. Aí fiz uma fezinha lá, joguei um pouquinho, mas pra entrar no clima, pra brincar, né? Porque lá é legalizado, lá é tudo certinho. Então eu brinquei um pouquinho, mas não é muito a minha praia, não. De jogo mesmo, eu gosto mais de videogame. O que você gosta de jogar? Futebol. Só futebol. Você torce pro? Eu torço pro Botafogo. Só que eu tenho tantos amigos em tantos times de futebol que eu acabo torcendo também pros times dos meus amigos, né? Independente se é Flamengo, se é Corinthians, se é São Paulo, se é Palmeiras. Eu tenho amigos em todos os times. Então eu tô sempre torcendo. Não tem essa rivalidade, né? Pelo Felipe Melo, pelo Gabigol, que tá lá no Flamengo agora. O Everton, que tá aqui no São Paulo. São grandes amigos e a gente acabou torcendo. Assistiu o jogo do Brasil ontem? Não, não assisti. E perdeu nada? Não assisti, eu tava trabalhando. O pessoal falou que não tava tudo aquilo, né? É, a seleção tá se encontrando ainda, né? Tá, né? Eu entendo muito bem isso porque eu tô fazendo carreira solo tem cerca de três meses. E eu ainda tô me entrosando com a minha nova banda, né? Então às vezes eu olho pro lado assim e ainda não tem aquela correspondência do olhar. A gente tá se conhecendo ainda. E isso deve estar acontecendo com a seleção também. Cada um vem de um universo ali diferente, né? Que apesar de ter uma base ali, Casimiro, Firmino e tal. Mas tem uma galera nova ali, como o Paquetá, que chegou agora, né? O Militão também. Carece de um entrosamento, né? Mas vai chegar, vai chegar. O Neymar vai voltar também, né? Que querendo ou não faz falta o Vinícius Júnior, que machucou. Daqui a pouco ele tá de volta. Olha, você podia ser comentarista de futebol, olha aí, ó. Eu gosto um pouco, eu gosto um pouco. Como diz a minha avó, dá pra comentarista. Opa! Querido, Suel, muito bom ter você aqui na Transcontinental. Queria pedir pra você tocar mais um pouquinho. O pessoal adora ver você cantar, tá bom? E agradecer muito a sua visita aqui. Muito sucesso na sua carreira, saúde, no seu casamento também. Você vai cantar o quê pra gente? Obrigado! Eu vou cantar um dos maiores sucessos do Imagina Samba. Pretexto. Agora, na Transcontinental, Tarde da Trans. Dizem que eu canto essas músicas no meu show também, né? Ah, legal. Você mixa, né? As músicas novas com as músicas do Imagina, sim. Fã Clube, me ajuda aí fora, tá? Quero ver. Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na rodada dos meus amigos nem me reconhecem mais Só eu sei porque eu mudei Vou dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Sinto o sorriso, sinto o calor O jeito do beijo, sinto o carinho Sinto o corpinho, sinto o corpinho A gente cachou também Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Conheço o teu jeito, a cor do cabelo Sinto o sorriso, sinto o calor O jeito do beijo, sinto o carinho Sinto o corpinho, a gente cachou também Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Transcontinental ao vivo, Suel Ai, que gostosa E fica gostoso assim só no violão ali, né, Suel? Outro astral, né? É, diferente, né? Aham, legal Eu adoro, eu adoro E mais uma outra, mais uma pra gente terminar aqui Uma que você gosta muito de cantar Uma que eu gosto muito de cantar Caramba Vamos, vamos, vamos Suel ao vivo no Tarde da Trans Só que... Vou cantar uma música muito importante pra minha carreira Tanto como cantor, como compositor Foi a minha primeira música a tocar nas rádios, né? Isso marca, hein? E como marca? Essa música tem 16 anos de existência 16 anos de lançamento É de... É um grande sucesso Na carreira do Imagina, na minha carreira também Na Transcontinental Eu me dei tudo pra você E alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei porquê não quis me ouvir Ignorou o meu sentimento Tento entender o que te fiz Ainda sinto essa angústia aqui dentro Quero saber Aonde foi que eu errei Se te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você mentir em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Linda, hein? Você já fez pra esposa Já nem sabia ainda, né? Que era pra ela Essa música é... Foi a primeira música, né? Que eu compus e tocou no rádio e tal E fez um grande sucesso A gente nunca esquece desse dia, né? Quando houve a primeira vez Agora, pra encerrar, então A gente queria que você tocasse Então, de novo, o lançamento Questionário? Lógico É isso aí E a gente... A família agradece E aí, se você não tiver nada pra fazer depois Fica mais um pouquinho depois Nas mais pedidas, Suel Posso ficar? Posso ficar? Mas pode Ah, eu vou adorar Vou adorar um beijo Aqui você manda Então tá bom Vamos te ouvir, então Questionário Na transcontinental Chegou tarde Porque saiu cedo Porque vai onde? Porque tudo isso pra quê? O nosso lema é diário Dá um ponto final nessa interrogação Bota exclamação nessa nossa paixão E acaba com esse questionário Passou a noite toda me esperando Não acha nada, mas tá sempre investigando Vai cheirar minha roupa Procurando vestígios Qualquer marca de batom E eu cheguei no chão E eu cheguei no chão cheio de saudade E você nessa neura que maldade Vem me dar um chão cheio de saudade Vem me dar um chamego Corre pra esse teu nego Vem fazer nosso amor que é tão bom Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Chega tarde, por que? Estão cedo, por que? Vai onde? Por que? Tudo isso pra quê? O nosso lema é diário